O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Cada dia que passa, nós estamos avançando nesse chamado Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, onde Jesus, ele olhando aquela multidão que estava seguindo ele junto com os apóstolos, depois de ele ter feito alguns milagres, ali a fama de Jesus estava crescendo e as pessoas começaram a ir atrás dele. Então agora ele olha para o povo e agora ele diz assim, vocês estão querendo me seguir? Então, para vocês me seguirem, vocês precisarão ser santos. Vocês terão que ter uma vida diferente de qualquer pessoa existente no mundo. E aí ele começa a falar com as bem-aventuranças, depois ele diz que nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz no mundo. E na medida que ele vai falando, o cerco vai apertando. Porque seguir Jesus não é fácil, não. É fácil levantar o braço e dizer, eu te aceito como meu Senhor. Aqui é fácil levantar o braço. Não tem dificuldade nenhuma, né? Só se tiver algum problema aqui. Agora, fazer o que ele pede, aí começa a complicar. Vocês veem que hoje, Jesus está dizendo assim, que a nossa justiça, ela tem que ser maior do que a justiça dos doutores, dos mestres da lei e dos fariseus. Aí ele diz, porque se a justiça de vocês não for superior à deles, vocês não vão entrar no céu, olha só. E como é que é a justiça dos mestres da lei e dos fariseus? É aquela, aquela lei que diz assim, olho por olho e dente por dente. Muito fácil, né? O cara me xinga, eu xingo ele. Essa é a justiça dos fariseus, né? Dá para o outro também o que ele merece. Ele me dá um tapa na cara e nós vamos ver isso lá na frente, né? E aqui Jesus começa justamente com esse mandamento, né? Não matarás. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele diz, quem matar será condenado pelo tribunal. E aí ele começa, né? Que nós não podemos nos encolherizar, nós não podemos chamar o irmão de patife, nós não podemos chamar de tolo, porque, olha, chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. E se vocês tiverem alguma coisa em relação a alguma pessoa, então faz o seguinte, resolva logo. Antes de vocês virem se encontrar comigo, é isso que ele está dizendo. Não é fácil. Tem um padre na comunidade, eu acho que eu posso falar o nome dele, não tem problema. O padre Reinaldo, né? Às vezes a gente estava conversando assim, ele disse assim, É, eu quero ser santo, mas vocês não me deixam. O que é que ele estava dizendo? O que é que está por trás disso? Eu quero ser santo, mas vocês não me deixam ser santo. É um que irrita daqui, é um que pisa de lá, é um que fala de aqui. Isso causa irritação. Eu quero ser santo, vocês não me deixam ser santo. Eu queria ser manso e humilde de coração, mas vocês não me deixam. Às vezes dá a impressão que a única forma é ir por meio dos matos. E lá vai brigar com os pernilongos, eu acho que não é pecado brigar com o pernilongo, mas é pecado se irritar. Então veja, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são motivo de nossa santificação. São elas que nos santificam. São elas que vão nos ajudar a vivermos aquela virtude que se chama a virtude da mansidão. Eu até aconselho vocês, aqueles que têm aquele livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, e quem não tiver, se puder adquirir, adquira. Lá tem um capítulo que fala sobre a mansidão. É incrível como Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai colocando as coisas a partir dos próprios santos. Ele fala de São Francisco de Sales. Ele diz que São Francisco de Sales ele tinha sempre um sorriso nos lábios. e um olhar de bondade. Então, com esse sorriso nos lábios e esse olhar de bondade, ele quebrava qualquer um. Porque quando uma pessoa nos irrita, o outro que está irritando, ele já espera a devolutiva. Ele já espera. Quando alguém grita com você, ele já se prepara, porque sabe que você vai gritar também. mas quando você dá um sorriso e olha com um olhar de bondade, você quebra a pessoa. Agora, chegar nesse grau, muito jejum, muita, muita, muita oração, muita oração, muita humilhação diante de Deus. Senhor, muda esse coração, me ajuda, Senhor. Quando alguém vier me irritar, me ajuda a ter um sorriso nos lábios e um olhar manso, um olhar de bondade. Bem, São Francisco de Sales, todo mundo sabe que ele tinha um temperamento que não era fácil. e ele disse que foi depois de doze anos que ele conseguiu se controlar. Doze anos de exercício. Não foi de um dia para o outro, não. Senhor, dá-me a graça da mansidão e cai um raio. Aí ela está assim. Não, é exercício. É exercício contínuo. Aí nós olhamos para Jesus, não é? Vem Judas, no beijo da traição, Judas dá o beijo, Jesus olha para ele e diz assim, Judas, com um beijo você me traiu. Mas se fosse eu, seu vagabundo já começava a xingar. Você me traiu, não sei o quê. Judas, com um beijo me traíste, Judas. Aí vai Pedro, pega a espada para defendê-lo, corta a orelha de Malco, Jesus olha para Pedro, Pedro, não Pedro. No meio daquela confusão, não Pedro. Quem fere com a espada vai ser ferido também, Pedro. aí vai lá, pega a orelha de Malco, cola de novo. Quando ele está lá sendo julgado, aí está no capítulo 18 do Evangelho de São João, ali no versículo 23, mas é nos versículos anteriores, o sumo sacerdote começa a fazer perguntas para Jesus e Jesus responde, aí o soldado que está ali do lado se irrita e vai lá e dá um tapa na cara de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, se eu te fiz o mal, me aponte, diga o que foi que eu fiz de mal, mas se eu não fiz, por que me bates? Tudo ali, né? Aí o pessoal vai dizer assim, não, era Jesus, sim, era Jesus, mas ele disse que é possível para nós também. É só pedir um sorriso nos lábios e um olhar de mansidão. Quebra o outro. Mas as cascas velhas estão tudo aqui dentro, não estão? Serpentes, escorpiões estão tudo aqui dentro pronto para... Acho engraçado, tem uma pessoa aqui na cidade e essa pessoa, quando eu encontro, ela me irrita, parece que ela vem para me irritar. Eu não sei se faz por maldade ou é por bondade, mas vem me irritar. Tem horas que eu tenho que dar uma voltinha, eu vou lá na cidade, ando ali no meio do povo, às vezes eu vou a pé mesmo, por aí eu vou saudando as pessoas, sua bênção, Deus te abençoe, tal, tal, até mesmo para depois não dizer que eu sou omitido, então de vez em quando eu vou lá embaixo na cidade, dou uma volta, vou lá. Aí, aquela, é um homem que desce de rua, olha só como é que ele me irrita, ele vem e diz assim, bem, seu padre, Deus te abençoe, me dá o dinheiro, aí eu dou um biscoito, aí ele recebe o biscoito e diz assim, dou um pacote de biscoito, aí ele diz assim, agora eu quero o dinheiro, aí me irrita. Eu fico irritado. Aí quando eu dou o dinheiro, ele disse, o senhor me deu muito pouco, me dê mais, aí eu fico irritado, me irrita. Aí quando, às vezes, ele me encontra, eu digo, não tenho nada, dele, o padre não tem nada para me dar hoje, não, me irrita. Então, eu já sei onde é que ele fica, então, tem vezes que eu vou porque eu preciso treinar essa mansidão, porque eu preciso olhar para ele, assim, ele está me irritando e eu tenho que dar um sorriso e um olhar de bondade. Para ver, porque senão, porque eu acho que se tiver um processo de canonização da minha pessoa, eu não vou passar nisso aqui não, porque é um negócio, é uma luta. Quando eu vou me confessar, me irritei, me irritei, aquela pessoa me irritou, tem hora que eu me esforço, eu não demonstro, mas por dentro está aquela coisa. Mas um dia eu vou chegar no grau de São Francisco de Salles. Eu vou, porque se ele conseguiu, ele não é melhor do que eu, então, treinamento, tem que me abrir à graça de Deus. Mas foram 12 anos, então, se ele foi 12, para mim vai ter que ser 24. as pessoas não têm que me amar do jeito que eu sou, não. Ah, mas você tem que me tolerar do jeito que eu sou. Não, eu tenho que melhorar. Teve uma vez que eu estava numa situação com uma pessoa, que a pessoa estava tão irritada comigo, e eu estava ali me controlando e a pessoa, ela estava assim porque eu estava me controlando, porque ela estava esperando que eu, mas eu estava me controlando. Aí eu ouvi, meu Deus, como eu segurava e a pessoa, matraca, sentando a lenha em mim. E eu ali segurando, aí chegou o momento que era a hora de eu falar, eu respirei fundo, e disse, vamos rezar uma ave maria? Que rezar ave maria que nada? Aí eu, ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Para não dar com a mão direita, eu tenho uma força nesse braço que vocês nem sabem. Mas eu não posso. Eu tenho que aliviar esse braço sempre. Porque não é fácil controlar, não é fácil. Tem hora que eu passo e tem hora que eu não passo. A maioria eu não passo, mas eu tenho que passar, eu tenho que vencer, eu tenho que me controlar, eu tenho que, eu tenho, porque aqui tem um urso, um leão, uma cascavel, cascavel, e a dominação que eu tenho conseguido é porque eu rezo, porque se eu não rezar eu não vou conseguir, não, eu não vou, então eu tenho que rezar. Eu tenho que me colocar em oração, eu tenho que pedir a Deus a graça, eu tenho que me humilhar. maldito pecado original que veio causar isso dentro de mim. Lá no paraíso terrestre, todo mundo era mansinho e humilde de coração, era só sorriso e I love you, mas agora tem que lutar, essa luta, essa humilhação, porque aí eu volto a dizer o padre Reinaldo, quero ser santo, mas vocês não me deixam, vocês não me deixam. Está vendo? O que é vida comunitária, o que é vida familiar, e aí nessa parte aqui do livro de Santo Afonso Maria de Ligore, ele fala que são as questões de São Bernardo de Claraval que diz assim, é fácil com os de fora ser mansinho, mas com os de dentro. Observem, é assim mesmo, os de fora a gente quer mostrar que nós somos os tais respeito humano, a gente quer mostrar que nós somos isso, aí a gente suporta, mas os que moram com a gente, nossa senhora, o veneno já lança, já falou, já está, antes de o pessoal dizer, a pessoa dizer, já está indo atrás. Outra vez também, eu, eu consegui naquele dia, meu Deus, eu não sei como eu consegui, eu sei, foi o senhor, eu diante de um grupo de pessoas, uma pessoa se levanta lá e começou a falar um monte de coisa que não era verdade, ou alguém envenenou ela, ou não sei porquê, e começou a falar um monte de coisa, eu ali na frente das pessoas, eu me senti humilhado, e o sangue de baiano, vocês sabem o que é um sangue de baiano? É igual o sangue de paulista, não tem diferença, é igual o sangue do gaúcho, é tudo igual. Me deu vontade de pegar o microfone, porque era no microfone, e levantar e descascar aquela pessoa, falar um monte de coisa dela que eu sei. Mas eu me segurei e fiquei quieta, e a pessoa falou, falou, e eu me segurando, me segurando, falou, falou, e eu me sentindo humilhado diante de todo mundo. Depois que a pessoa falou tudo, eu peguei o microfone e com aquela classe, eu pude falar ainda, eu não deveria nem me defender, mas eu falei algumas coisas, pá, pá, e pá, falei assim, eu consegui naquele dia. Mas me conhecendo, eu ia pegar aquele microfone e ia descascar. Mas eu não podia descascar. Porque eu digo que eu sou um homem de Deus, você é ou não é um homem de Deus? Você, então, você é ou não é uma mulher de Deus? Então, se você é um homem e uma mulher de Deus, vai se comportar como um pagão? E depois Jesus está dizendo aqui que não pode chamar de patife, não pode disso, não pode aquilo. E depois ele diz no final, será entregue ao juiz e tu serás jogado na prisão. E em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. meu Deus, quando for para lá não tem como pagar não, porque nem dinheiro lá tem. Como vai pagar? Então, você está dizendo que não vai sair de lá. Então, você acha que eu quero ir me perder? Você acha que eu quero ir para o inferno por causa do outro que fica me irritando? Aí eu tenho que segurar. Segurar. E saber a hora que eu devo conversar, chamar a pessoa. porque, meu Deus do céu, eu irritado. Tem pessoas aqui na comunidade que sabem, eu irritado. Olha, eu viro outra pessoa. Parece até que eu estou possesso. Pode chamar aí um exorcista na hora para tentar tirar esse diabo que está dentro de mim, que não é um diabo que está dentro de mim. não preciso de exorcista. É simplesmente a maldade que está dentro de mim. O resquício do pecado original que me causa isso. E aí eu fico, aí eu tenho que me controlar. Tem que fazer assim, um, dois, três, quatro, cinco. Tem outros que tem que fazer assim, Pai Nosso que estás nos céus. Bem devagar, se fizer rápido, a rapidez vai ser tão rápida que quando você, Pai Nosso que estás nos céus, já bate logo. Mas se você faz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado e a pessoa está te irritando, aí você vai rezando assim devagar, quando você disser amém, o sangue já abaixou. Ou se não crê em Deus Pai que é maior, ou se não pega o Salmo 119. Já viu o Salmo 119? Meu Deus do céu. É grande, grande, começa a rezar aquele Salmo que vai falando da lei. Quando você terminar o Salmo, você vai ver tudo na paz do Senhor. Assim, ó. Vou falar de política sem falar de política. Está aí esses dias. Eu vi nesse negócio aí da CPI, e tinha lá uma médica, e ela estava lá respondendo e a mulher falava com uma calma tão grande que os caras ficaram irritados com a calma dela. Chegou um momento que desabafou, você fica falando com essa calma toda. Irrita, até falar calmamente, irrita o outro. sempre naquele tom assim, Salmo, ai, ai, os caras ficavam irritados. Eu disse, meu Deus, eu quero ter, eu queria ser igual aquela médica lá, saber responder assim, com aquela calma. por que me bates? Me diga o que foi que eu te fiz para você me bater. Então, está ok, por inferno, não quero ir, Jesus aqui está dizendo que, então, eu tenho que me controlar. Mas, eu já fiz bons progressos, mas, ainda tenho muito ainda que progredir, porque, eu acho que eu não cheguei nem na metade, mas, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, porque, se eu não conseguir, eu estou ferrado, você sabe o que é ferrado? Se eu não conseguir, eu estou ferrado. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que me segurar, eu tenho que fazer tudo, e, quando eu não passar, eu tenho que chegar lá e pedir perdão, me perdoe, olha, eu te peço perdão, pela forma como eu te falei, mas, o que eu te disse é a verdade, mas, é a forma como eu te falei, eu me perdoe pela forma. Então, vamos continuar, não é? Assim é o cristianismo. Se você quer ser cristão, como eu quero, não, quer ser cristão, eu já sou cristão, se você quer permanecer no cristianismo, tem que ser assim. Agora, se não quer ser assim, saia, e lá é só vingança, lá no mundo, no mundo pagão, esse mundo aí fora, que não quer saber de Deus, lá é assim, dê uma porrada da outra também. Lá é assim, olha, não leve desaforo para casa, lá fora é assim. Aqui no cristianismo, é leve desaforo para casa. Então, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao seu. Antes de eu morrer, faça antes de eu morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.